Hello amigas, tudo bem? Hoje eu tô aqui na C&A, como vocês já viram no título do vídeo e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte de acessórios, que é algo que eu não venho mostrando muito aqui nos vídeos de tour pela C&A, porque não é toda loja que tem muita coisa, mas hoje, olha só quanta coisa eu encontrei gente, tô até aqui assim, ó, meio passeando pela loja que tem muita novidade então vou mostrar pra vocês tudo que tá rolando de novo, tá, em acessórios e também vou mostrar um pouco de mindset, que é uma marca que eu amo, e é isso bora aproveitar, gente, que olha só, já amei isso daqui, tá, e ó não esqueçam do nosso desconto valendo em todo o site aplicativo da C&A com meu código Erika Xavier, a promoção que estiver vigente no dia que esse vídeo for ao ar eu deixo aqui pra vocês, tá, e é isso, bora aproveitar, peguem a pipoquinha sentem confortáveis e bora passear comigo gente, sério, eu já amei isso aqui, chegar aqui e ver essa quantidade de bolsas aqui, que é muito raro na C&A então já dá uma animação, já dá uma acelerada no coração esses modelos aqui mais basiquinhos, gente, eles geralmente sempre vêm na coleção da C&A, tá eles são R$ 119,99, tem a off-white, a preta e tem também a marronzinha, ó também é uma gracinha, então se você gostou do modelo, você pode escolher qual a sua cor favorita ou até mesmo ter todas as cores, né por dentro, ó, gente, ela é forradinha, não tem bolsinha interno e tem a alcinha, né pra você carregar ela mais compridinha aí tem esse outro modelo aqui também, basiquinho, ó ele já é mais como se fosse uma bolsa carteira acho que mais pra usar em determinadas ocasiões do dia a dia, que não cabe muita coisa, né ela tem dois compartimentos, um com zíper e outro aqui, ó com fechamento de botãozinho, gente, de ima, tá é de ima ou é? é de ima, né, gente eu tô tentando abrir aqui deixa eu ver se eu consigo ah, consegui, ó é um botãozinho, tá é aquela coisa basiquinha, mas não dá pra carregar muita coisa o valor dela é R$ 89,99 só encontrei ela por enquanto nesse tom aqui de preto e temos também essa outra aqui, que é uma bolsinha também de alcinha mais comprida ela tá R$ 159,90 e eu amei esse design dela, né, que é mais retangular eu achei diferente, principalmente esse fechamento aqui que até eu tô em dúvida, gente, de como que abre peraí, é isso aqui, ó você faz isso aqui e puxa achei bonito, diferente, sabe vamos ver por dentro como que ela é, ó forrada, não tem bolsinha interna eu achei um espaço interno bom, assim pra você carregar pelo menos o básico do dia a dia que é uma carteira, é um patrãozinho sem ficar passando aperto, sabe óbvio que assim, talvez pra trabalho não seja tão suficiente mas achei que ela tem um tamanho, assim, razoável ó, comparando com essa daqui ela já é uma bolsinha bem maior, tá vendo a outra é ainda mais basiquinha, assim, em relação a tamanho aí, ela tá sozinha aqui, ó, gente junto com as outras basiquinhas a gente vai agora pro outro lado ó, aquela parede ali, gente, que tá maravilhosa mas aqui desse lado tem algumas... ah, olha aqui aquela pretinha que eu mostrei, basiquinha tem ela marrom também, olha também linda nossa, adorei, R$ 89,99 também essa daqui, gente, tá uma coisa linda demais olha essa bolsa aqui o tom dessa bolsa aqui tá super diferente tenta pegar ela aqui, ó ó, meio rosinha, né um tom, assim, que não é nem rosa nem é, sei lá, um vinho é um tom diferente, olha que linda ó, o fechamento dela é assim, ó de girar esse ave, ó, por dentro, gente bolsinho interno e também toda forrada com esses detalhes dourados, né que eu acho que trazem um ar assim mais chiquetoso pra bolsa vocês não acham? ó, ela tem alcinha também aqui na parte de cima quase deixei cair e aqui, ó, na parte da alça é uma mistura de corrente com, né, o material da bolsa gente, linda, linda, linda aí tem também esse, essas bolsas aqui em matelacia elas sempre vêm também na coleção do C&A, gente sempre, sempre e às vezes vêm outras cores geralmente é preta, off-white, né não tem tantas opções de cores vem nas cores mais básicas ó, 139,99 aí, agora indo aqui pro lado deixa eu ajeitar isso aqui, gente olha, eu fiz um bolo doido aqui peraí pronto, gente, eu filmo a loja toda mas o que eu tô mexendo eu arrumo também, ó aqui tem uma bolsa que acho que ela não é nem coleção nova, gente porque ela tá aqui remarcada pra 89,90 mas, né, de tá sozinha aqui no meio das novidades, né mas achei bonita também interessante, né gente, olha só que coisa mais linda essa bolsa como é que faz pra não amar e não querer, gente umas 10 bolsas de palha que eu tô muito nessa vibe agora com esta essa alcinha aqui, ó de mão nesse material aqui parece madeira tá, mas não é madeira gente, isso eu tenho com a certeza que deve ser uma acetato, tá e a parte, né que é de palha que na verdade isso aqui não é uma palha material natural, tá, gente mas também não é aquela palha de papel com esses fios metalizados super bonito a parte de baixo aqui com esse acabamento e o fechamento dela é assim ó, vou abrir aqui com vocês e por dentro ela é forradinha também ó, da coleção resort essa coleção resort é a coleção de moda praia da C&A, gente ela tem todo ano essa vinho aqui também tá maravilhosa gente, ó R$179,90 ah, ela é R$177 ó, perfeita gente, eu amo essa bolsa deixa eu mostrar aqui pra vocês em relação ao corpo, né qual o tamanho dela ó, é uma bolsa média comparado com a bolsa que eu tô usando hoje porque eu sei essa bolsa aqui não é pequena mas, ó ela é um tamanho que eu considero bem ok, assim pro dia a dia e essa alça enrugadinha dela tá linda com esse detalhe aqui nas laterais ó, fechamento com zip e esse tom de vinho que pra mim é a coisa acho que uma das coisas mais bonitas dela viu achei linda linda não tá combinando muito hoje com o meu look mas ok né, a gente deixa passar agora tem aqui as bolsas de palha da C&A, né elas estão R$139,90 elas tem esse esse design que é mais retangular mais comprido, né e aí tem esses dois tons tá, esse off-white com marrom e tem ela toda assim marrom assim, tá a gente, e aqui o que que acontece essa bolsa de palha essa daqui já é aquela palha de papel tá, gente tudo bem ah, é um papel que é preparado e tal né, tem tudo isso mas eu fico pensando na fragilidade dela quando você vai à praia quando você vai na piscina que você vai botar aqui dentro de repente uma coalha molhada uma canga molhada ou sei lá pode molhar a bolsa sabe eu fico pensando nessa fragilidade em relação a esse material mas, por exemplo ah, eu vou usar no dia a dia não tem risco de molhar e eu acho ok inclusive eu tenho também assim e pra finalidade de não usar na praia eu acho legal mas pra praia eu fico um pouco preocupada sabe bom, vamos continuar aqui, gente apenas esta bolsa marrom maravilhosa gente com este brilho eu tenho quase certeza que essa bolsa é mindset vamos pegar aqui pra eu ver deixa eu ver mais pertinho ó, vou pendurar ela aqui deixa eu ver se eu tenho certeza ah, aqui ó as minhas suspeitas foram confirmadas linda maravilhosa mindset sempre traz assim essas bolsas mais diferentes né a coleção da C&A tem as bolsas mais basiquinhas e a mindset traz bolsas mais estilosas assim digamos assim 239,90 aqui ela tem um fechamento ó com ima tá e ela tem uma bolsa um tamanho bom tá gente essa daqui é bem maior que aquela vinho que eu mostrei ó comparação aqui com o corpo até com a minha bolsa ela já é considerada uma bolsa grande tá também bem bonita e aqui você pode puxar assim ó e deixar ela mais franzidinha que só com uma mão eu não vou conseguir mas a ideia é essa tá e o material dela é um material mais molinho tá vendo ela não é aquela bolsa estruturada vamos voltar aqui pra essa parte ó botar ela aqui no lugar e vamos ver agora os basiquinhos tá da C&A essa daqui é uma bolsa tocha ela sempre tem também na coleção apesar de ser difícil de achar em algumas lojas se você entrar no site você sempre vai encontrar olha ela tá 179,90 esse estilo aqui também de mochilinha geralmente eu sempre vejo na produção da C&A e essa tote beige ela tem também ó gente um preto tá vendo são duas opções assim mais basezinhas pra você usar no dia a dia tem também essas aqui estampadas bem bonitas também o modelo é praticamente o mesmo mudam alguns detalhes tá e todas vem com essa alcinha aqui mais comprida tá então você pode carregar ela de mão ou você pode carregar assim compridinha essa preta aqui ela é basiquinha mas é uma basiquinha diferente né gente ela tá bem bonita também ela tem esse esse desenho diferente né um pouquinho mais igual uma bolsa também de tamanho médio com fechamento com zíper ó e ela tem três compartimentos dois compartimentos assim com fechamento de imã o compartimento do meio que é fechamento com zíper e o outro compartimento que é também com esse fechamento de imã eu vou abrir aqui pra gente ver como que ela é aqui dentro e eu queria saber também se ela tem se ela vem com outra alça mas eu acredito que não ó gente o bolso do meio é super espaçoso viu ele tem aqui uma divisória mas é o mais espaçoso sem dúvidas uma bolsa muito boa aí pra você usar no dia a dia você que precisa carregar um pouquinho mais de coisa sabe linda e ela tem esse preto que não é o preto fosco como essa daqui tá vendo ele é um preto brilhoso que eu acho bem bonito dá um toque diferente pro look que o brilho ele traz uma elegância uma modernidade acho bem interessante agora eu quero muito ver de perto essa daqui gente que eu tô de olho desde a hora que eu cheguei aqui nessa parte de acessórios gente maravilhosa com essa textura aqui que lembra muito um 3C 3C é como se fosse é um trançado sabe aquela bolsa que tem esse tipo de textura mas ela é realmente trançada que é uma textura que lembra esse 3C ela é uma bolsa relativamente pequena uma bolsa mais pra você pegar pouca coisa ela tá R$139,90 ela tem nessas duas cores aqui a marrom e a vinho nossa eu quero essa bolsa ela tá muito linda eu escolheria a vinho porque eu gosto de bolsa diferente nessa bolsa aqui a C&A se superou porque realmente ela tá muito diferente sabe o basiquinho é diferente deixa eu abrir aqui o zíper pra gente ver como que ela é por dentro aí nessa hora a gente precisa ter uma ajuda aqui gente olha a gente vai se virando sozinha aqui na loja viu e aí gente ela é assim por dentro ó forradinha mas ela não tem nenhum bolso interno ou nenhum tipo de divisória também né pequenininha eu acho que nem sempre precisa mas que ela está linda gente ela tá viu e eu nem sei assim qual que eu mais gostei mas como eu gosto de mais bolsa diferente eu iria na vinho mesmo e aí o que vocês acharam qual que vocês escolheriam vinho ou a marronzinha basiquinha né que vai combinar com tudo também amei muito 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 maravilhosa e o preço também tá muito bom já aqui desse lado tem algumas bolsas assim mais nessa pegada de palha um metalizado né essa daqui tá super bonita essa daqui também é o que eu falei pra vocês tá gente essa daqui é a palha de papel é um material que ele é ele passa né por um processo pra ficar mais resistente mas você vê essa bolsa aqui gente não é uma bolsa pra você usar na praia é pra você usar pra passear então não tem nenhum risco de danificar né esse material ela tá muito bonita olha o fechamento aqui que diferente a gente chega assim ó tá vendo encaixa e ela é da coleção resort também por dentro a forrada tem bolsinha interna tem aqui outra divisória na parte da frente agora eu vou tentar fechar ela pra ver se eu consigo gente calma aí ai gente acho que eu não vou conseguir só com uma mão não viu mas vocês entenderam né como que funciona ela tem alcinha de corrente e o valor dela ó 179,90 temos aqui gente esta filhotinha de bolsa olha ela é muito pequenininha quando você compara aqui ó tá vendo essa daqui é como se fosse aquela mini bag que tá em moda ainda um pouquinho mais maior né mas ela é uma mini bag gente ó tá 129,99 e aí ela tem esse material uma tela C né ela tem a dourada e tem também a off-white ó com esses pontinhos dourados 129,99 também e aqui é basicamente isso né tem essa shopping bag também que sempre tem na coleção da C&A e essa daqui é a bolsinha Tote que a gente até viu eu mostrei ali pra vocês né ela é o mesmo modelo gente eu mostrei pra vocês a preta e a marrom e os cintos também tem algumas opções novas bem legais gente o que me chamou atenção aqui foram os cintos de vinho ou seja se preparem aí gente que o vinho está com tudo viu talvez no verão ele não pegue tanto mas pra um inverno eu acho que sempre vem muito forte né e aí tem essas duas opções de fivela ó a quadradinha e essa daqui arredondada ó 59,99 tá qualquer um dos dois ele tem esse tom bem bonito o tom é um pouquinho diferente ó na verdade de um pro outro mas os dois tem um tom bem bonito tá e aqui nos basiquinhos tem esse bege com essa fivela quadradinha dourada e esses aqui são os mais diferentes ó esse daqui é um cinto mais grosso também com essa fivela que é redonda mas ela é arredondada mas é um pouquinho mais minimalista né não é aquela fivelona grandona e esse daqui que é um cinto grossão e já tem aqui uma fivela que já é uma fivela mais maximalista né ela é bem grandona achava bastante atenção esses aqui estão 79,99 os basiquinhos aqui numa faixa de 49,90 59,90 mais ou menos por aí gente olha que legal eu nunca encontro acessórios as bijus da C&A em nenhuma loja gente não tem no site entram algumas coisas de vez em quando inclusive eu acho muito bonitas mas assim eu gosto de ver sabe e aí achei algumas coisinhas aqui vou mostrar também pra vocês gente ai meu Deus já amei várias coisas esse brinco aqui eu já tinha visto ele no site acho muito bonito ele é um brinco que tem esse desmaltado branco com esses detalhes dourados 49,99 ele tem um tamanho aqui gente deixa eu tentar mostrar pra vocês mais ou menos é um tamanho grande ele é grandinho no peso médio porque assim ele é um brinco maiorzinho então realmente ele fica um pouquinho pesado não tem muito como fugir disso temos um penduradinho aqui olha com pedrinhas coloridas 39,99 esse daqui gente olha que lindo ele tem esse formato orgânico super diferente e muito muito leve gente vocês não tem ideia é levíssimo esse aqui tá 49,99 temos aqui uma uma corrente na machoque né gente que fala 49,99 assim torcidinho esse daqui gente eu nunca vi nem no site pra vocês terem uma ideia tem coisa gente que olha é difícil de encontrar viu às vezes eu fico penando na C&A eu acho que os acessórios da C&A tinham muito ainda assim a crescer sabe e você encontrar muito mais variedade porque quando vem coisas assim vem coisas muito bonitas eu queria ver mais e mais e mais né então nossa eu torço quando chega coisa nova eu fico muito feliz achando que chegou muitas vezes nossa chegou tão pouquinho sabe ó esse daqui também é muito bonito gente é aquele tipo ele brinquinho de bolinha que tá na moda tá vendo ó R$29,99 gente olha só que pressionara super levinho também viu maravilhoso e tem os acessórios da Mindset que sempre vem são coisas muito lindas gente ó R$59,99 ai gente sério olha esse daqui esse daqui não entrou nem no site ainda já tá na loja é uma argola com esse formato meio orgânico né meio onduladinho com bolinhas gente que coisa linda lindo 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 R$49,99 já tô aqui desejando viu nossa eu amei demais gente não entrou no site ainda ai não faz isso comigo não faça isso comigo porque eu amei olha essa outra aqui que linda gente outra choker aqui R$49,99 olha só como ficaria lindo inclusive no meu look de hoje dá pra ter uma noção aí gente ela é toda onduladinha diferente nossa amei esse brinco aqui também tá a coisa mais linda é uma argola com formato de coração mas ela é toda em estraço tá vendo ah só essa parte de dentro não é mas ó toda toda cheia de estraço linda brilha demais R$59,99 e até bracelete gente isso aqui nem no site eu vi vou procurar se tiver todos esses acessórios eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo tá uma dica boa quando você vai lá pesquisar no site da C&A os acessórios coloca esse nome aqui acessório que é a marca de acessórios da C&A e aí tudo que tiver de acessórios vai aparecer por lá tem também ó gente aqui que eu mostrei da Mindset ó esse colarzinho aqui de estraço tá vendo é bem bonito também R$99,90 mas ele fica penduradinho assim tá vendo ele é diferente talvez não seja assim aquele gosto que todo mundo ama mas é uma peça diferente aqui tem algumas coisas já assim sei lá a gente já meia de lurex né arrastando já tá puxando aqui pra carnaval bom isso tudo aqui gente são sapatos tá vendo havaianas aí tem algumas papetes e rasteiras sapatilhas tênis tá vou chegar um pouquinho mais perto ali porque são tênis da nova coleção então vou mostrar pra vocês um pouquinho ó vamos passando assim bem rapidinho tá esses aqui são mais basiquinhos né acho que a C&A investe muito nessa coisa do básico esse daqui já tem um pouco de metalizado já traz um toque maior de estilo ó esse daqui tá gente R$349,99 eu fiquei um pouco assustada com o preço eu achei muito bonito mas eu fiquei assustada ele é da Via Marte na verdade ele não é da marca da C&A mesmo talvez esse aqui que é R$349,99 né gente achei meio pesadinho viu achei confesso aqui ó tem mais ó tô até meio esse aqui também é Via Marte vamos ver o preço não é falando da marca não, nunca usei deve ser muito confortável mas ele tá R$349,99 também ó parece bem resistente confortável toda colchoadinha por dentro e tá aí R$349,99 por dentro e agora sim a gente chega aqui na C&A esses aqui são todos da Assi C&A tem os tênis mais brutos com essa sola mais larga mas também com opções basiquinhas esse aqui eu amo gente já mostrei ele em vídeo pra vocês em look do dia esse daqui é o irmãozinho dele mais clarinho tá vendo gosto dos dois mas eu comprei esse daqui já fiz até um provador usando o look só com ele gente é muito muito confortável vocês não tem ideia gente eu amo esse tênis sério se você tiver procurando tênis baixinho assim fashion estiloso vai nele que você não vai se arrepender ele é lindo demais aí eu só comprei ele gente um tamanho acima do que eu tô acostumada a usar tá porque eu gosto quando fica mais folgadinho como ele é bem estreitinho aqui eu tenho o peito do pé alto acho que o 38 ficou melhor do que o 37 que eu costumo usar sempre tá e aqui tem mais algumas outras opções aqui é tudo branquinho gente olha não tem muita diferença aqui também mais algumas opções agora vamos ali pra parte de sandálias da nova coleção tá bom você vai andando pra lá as sapatilhas também são da coleção nova dessa coleção top hits que são as principais tendências do momento e a C&A vem trazendo muito 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 essa questão de tendências gente a C&A é super antenada então vocês podem confiar aí na curadoria que sempre tem bastante coisa legal olha essa daqui gente eu não usaria mas achei diferente tá vendo ela é meio holográfica né uma coisa assim meio modernosa né não sei nem o preço dela vamos ver aqui ó 119,99 olha só gente eu sou muito desastrada eu saio derrubando tudo 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 pronto botei no lugar eu não quero ter a loja bagunçada aí tem também as sapatilhas de verniz que continuam em alta a C&A trouxe a off-white trouxe a vermelha e tem também a pretinha essas daqui são 99,90 modelos de escarpão que a C&A sempre traz os clássicos também né gente ó com fivelinha lindo o ovinho que também tá incrível ó saltinho bem baixinho ele também tem esse detalhe aqui na parte da frente com a fivela né modelos maravilhosos gente olha esse daqui com essa esse material tipo uma tela né também bem bonito amei a cor dele achei moderno sabe esse tá 149,99 nossa gente muito alto esse escarpão gente eu não consigo usar sapato assim juro pra vocês mas olha ele tá bem bonito pra quem gosta vocês conseguem usar gente deve ter uns 10 centímetros de salto aqui vocês conseguem usar gente sapato assim eu juro pra vocês eu não consigo acho que é falta de costume né deve ser esse daqui ó tá 179,99 e agora vamos aqui ó para as sandálias da coleção nova que também estão incríveis gente olha isso aqui tô querendo ver o preço já mas o preço não apareceu olha essa daqui tá 149,99 achei o tom dela maravilhoso com esse saltinho aqui também de palha bem a cara do verão mas o tom dela amarelinho assim gente olha ai amei gente achei linda mas esse daqui pra mim gente esse tamanho de salto só em um ocasião especial amiga no dia a dia impossível de usar essa daqui eu também acho muito bonita ela tá 149,90 ela tem esse torcidinho aqui ó de porta um saltinho bloco esse daqui eu já consigo usar tranquila e eu achei ela assim boa pra combinar com um monte de coisa sabe que é clarinha acho que tem esse acabamento aqui eu acho que traz um toque diferente também tamanquinho marrom mais básico um saltão um bloco esse dá 129,99 olha o acabamento desse salto também que bonito gente gostei essa daqui é diferente ela tem aqui na parte da frente esses detalhes aqui que parece meio que um spike com um pouquinho de esmaltado ah diferente né mas não sei na verdade eu não sei se eu gostei gente eu poderia falar que bonita diferente mas eu não sei se eu gostei ó 149,99 o que vocês acharam vocês usariam assim eu não sei se eu usaria não provavelmente não viu e olha essa daqui gente ai maravilhosa gente metalizada linda mistura de dourado com prata simplesmente chiquérrim uma boa pra ocasiões especiais gente linda 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 arrasou achei super diferente principalmente porque tem esse detalhe aqui na parte de cima acho que traz essa coisa que a gente não vê muito na C&A essa tá 169,99 e os modelos aqui mais basiquinhos tipo de tamanquinho que sempre vem na coleção de verão da C&A aqui tem algumas opções também dessas sandálias flatform que estão super em alta agora várias opções e aqui algumas papetes sandálias com amarração tá essa daqui ela é bem interessante ó pra quem curte acho que ela já veio em outras coleções da C&A aqui gente deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui é uma espuma assim diretamente uma espuma será que dura bem isso aqui tá vendo ela não tem um forro não tem nada não sei eu não sei gente o que dizer mas eu não gostei muito desse acabamento assim não essa espuma que aparente assim tá vendo ó tá vendo parece o corte ai não sei fiquei um pouco decepcionada porque olhando assim eu achei ela bonita sabe mas o acabamento não sei olha gente e essas daqui essas estão bem bonitas também baixinhas ótimas pra usar no dia a dia pra quem não gosta de salto são também opções assim de modelos que a CEA sempre traz nas coleções ó essa daqui tá 169 e 99 essa daqui tá diferente também ó com taxinhas e tudo vamos ver o preço dela ó 169 e 99 gente essa daqui também é bem bonita mas gente danificaram aqui ó a corrente dela mas ela é interessante também se eu não me engano ela veio na última coleção da CEA 169 e 99 ó vou passando rapidinho aqui ai gente olha que linda hum diferente essa hein metalizada acabamento bem bonito ó 169 e 99 com esses detalhes aqui ó na parte de cima nossa tá diferente né esse tom de esse tom do metalizado ele é um prata meio envelhecido né gostei tá linda viu adorei CEA arrasou amo ver coisas assim diferentes coisas que fogem do padrão sabe e é isso gente ó basicamente é o que temos aqui de sandálias na CEA da coleção nova algumas rasteirinhas também aqui ó na parte de cima olha essa daqui de lacinho que fofa gente ai gente amei linda 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 metalizada ó o preço dela 89 e 99 fofa bem rasteirinha ó tem essas aqui também alguns modelos aqui que a gente já conhece né que já vem nas outras coleções e gente esse foi o nosso vídeo de hoje tour aqui em acessórios na CEA espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho comigo eu acho que deu pra atualizar bastante né do que tá rolando de acessórios dessa nova coleção e eu gostei gostei eu fiquei feliz de ver também essas coisas fazia tempo que eu não via tanta variedade na CEA e espero que vocês tenham gostado também qualquer dúvida deixa aí nos comentários não esqueçam que o nosso desconto tá sempre ativo no site aplicativo da CEA é só colocar lá no campo código do consultor Erika Xavier e você ganha desconto tá promoção que tiver vigente a mais que dê mais descontos no dia que o vídeo for ao ar eu deixo aqui na descrição pra vocês tá bom e é isso obrigada por me assistir até aqui até o próximo vídeo um beijo até a próxima amiga tchau tchau